Todo o tempo que eu vivi Procurando o meu caminho Só cheguei à conclusão Que não vou achar sozinho Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Um dia a areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Chanelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De baixo dos caracóis De baixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Nem mesmo você pode entender Por que tanto amor me prende a você A própria razão já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Ainda que eu passe a vida inteira Dizendo que não Você continua a todo momento em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer Eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero E que tanto espero É igual a você Nem mesmo você pode entender Nem mesmo você pode entender Nem mesmo você pode entender